E aí, galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo aqui é um vídeo super rápido, que eu só vou dar um presente pra vocês aí. Na verdade, quem tá dando esse presente é a Frontec. É um cupom de 10% de desconto lá no site deles, loja.frontec.com.br. Condições bem tranquilas aí, pedido mínimo R$ 50. Eu já trabalhei com a Frontec, com braçadeiras e coisas deles há muitos anos, a qualidade é muito boa mesmo. E se vocês viram aí todo o processo que eu fiz na Brasília, tanto de colocar a bateria pra dentro do carro, quanto todo o cofre limpo, foram abraçadeiras da Frontec aí que eu usei. Então, deem uma conferida lá no site deles. Eu acho muito difícil não achar alguma coisa que vocês vão gostar. Pra usar esse cupom aqui é bem tranquilo, só informar lá no site. O pedido mínimo aí da compra é R$ 50,00 e pode ser usado mais uma vez no mesmo CPF. Esse cupom é válido até o final de junho agora, então aproveitem aí. E quem já tinha conferido as outras séries, já viu isso aí antes, porque eu já falei dentro dos vídeos lá, mas agora eu resolvi compartilhar com todo mundo que é inscrito aqui no canal. Então deem uma conferida lá na loja Virtuola Frontec, me digam aqui nos comentários que produto que vocês mais gostaram. Eu já tenho o meu favorito. É a braçadeira com clipe, muito, muito útil, deixa o acabamento muito top mesmo. E é isso aí, um grande abraço pra vocês, sucesso e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí